Falta apenas uma semana para que a cidade de São Paulo receba o jogo Brasil-Uruguai pelas eliminatórias da Copa de 2010. E os órgãos públicos envolvidos na realização do evento no Morumbi se reuniram na sede da Federação Paulista de Futebol para definir os últimos detalhes. Todo um esquema de segurança, trânsito e acesso ao estádio do Morumbi já foi desenvolvido para o maior conforto dos torcedores. A CET fará a fiscalização do tráfego de veículos na região do estádio do Morumbi e bloqueará o trânsito na Praça Roberto Gomes Pedrosa no fim do jogo, na saída da torcida. O metrô terá as linhas 1, 2, 3 e 4, que funcionam geralmente até a meia-noite funcionando até a uma hora do dia seguinte. Assim como os trens da CPTM, que funcionarão uma hora a mais após o término da partida. E para o torcedor que vai ao estádio será permitida a entrada de binóculos, máquina fotográfica e filmadora. Em dia de jogo da seleção brasileira, as cores predominantes sempre são o verde e o amarelo. Por esse motivo, a Polícia Militar pede para os torcedores que irão ao estádio do Morumbi no dia 21 que eles não usem camisas de clubes de futebol nem de torcidas organizadas, para evitar qualquer tipo de problema. Essa é a recomendação da Polícia Militar, para que o torcedor tenha um transcurso tranquilo da partida, que ele vá com a família, com a esposa, com filhos, e no seu trajeto não tenha nenhum tipo de problema. Então recomendamos até para incentivar o Brasil que venha com a camisa verde e amarela da nossa seleção. Agora a gente avisa que as torcidas organizadas, elas não poderão adentrar ao estádio trajando as suas vestimentas de organizada. Isso daí não é permitido. Como também não é permitido instrumentos musicais e faixas de qualquer tipo.